20 e 22 eu vou viver, tô cansado de apanhar Trouxe um uísque pra beber, e umas loucas pra sentar Pro pai, quero que se foda, eis que vim atrás Quer me achar, me procurar nas festas Dê best com bonde, dá essa perca As mais lindas, faz maquinha, cara que não presta Quem me enxiga vem na bica e se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Riqueza da samba e o jane na que sou erada Minha alma geme aqui também não valeu nada Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Riqueza da samba e o jane na que sou erada Minha alma geme aqui também não valeu nada Quando joga bunda eu começo a pensar Vinte e vinte e dois eu vou viver, tô cansado de apanhar Trouxe um uísque pra beber, e umas loucas pra sentar Pro pai, quero que se foda esse que vim atrás Quer me achar, me procurar na festa, deveste com bunda e dá essa perda As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Quem mexica vem na pica e se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Riqueza da samba, eu choro e na peça errada Minha alma gêmea que eu também não valho nada Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Riqueza da samba, eu choro e na peça errada Minha alma gêmea que eu também não valho nada Quando joga bunda eu começo a pensar